Teste de munição do F-16C vai para testando a munição, testando a munição. Teste de munição do F-16C vai para testando a munição. Esse é o último vídeo da sequência, é só um teste de munição. O nome das munições estão aí na descrição ou no vídeo. Teste de munição do F-16C vai para testando a munição. Teste de munição do F-16C vai para testando a munição do F-16C vai para testando a munição. Teste de munição do F-16C vai para testando a munição do F-16C vai para testando a munição. Teste de munição do F-16C vai para testando a munição do F-16C vai para testando a munição. Teste de munição do F-16C vai para testando a munição do F-16C vai para testando a munição. O que foi isso? Vou ter que dar mais uma passagem. Vou ter que dar mais uma passagem. Não estou vendo, não estou vendo. Já vi, já vi. Vamos ver se eu não vou atirar. Não estou vendo, não estou vendo. Não estou vendo, não estou vendo. É, sempre é assim. É, é. Vou voltar lá. Morre, coisa ruim. Morre. Aí, ó. Cadê ele? Já vi, ele está no rumo da fumaça. Então, mas essa munição acaba. Vamos dar um tiro à queima-roupa. Ih, acabou a munição. Acabou a munição, parceiro. É, fazer o que, né? Dessa vez, você vai ver, viu? Da próxima vez, não vai ter isso, não. Deixa eu passar com a 10 aqui para você ver. Foi, brigado. Da próxima vez, não vai ter isso, não vai ter isso, não vai ter isso, não vai ter isso.